Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, Sr. Deputado João Almeida. É uma evidência, ninguém pode negar, que as contas públicas têm uma história. Mas eu gostaria de lembrar que na história mais passada os senhores também têm responsabilidades e não são poucas. Mas na história mais recente têm toda e têm a exclusiva responsabilidade. Em 2010 o déficit foi 93% do PIB, em 2011 107,8% do PIB, em 2012 a dívida será 114%, está na 4ª avaliação prevista que seria 114,6% do PIB. Mas na 5ª avaliação a própria Troika admitiu que ela possa chegar a 124% da dívida, do PIB. O que é que os senhores, que conclusão tiram? É que o que é extraordinário é que a conclusão que tiram é que se deve insistir no mesmo caminho. É que se deve insistir no mesmo caminho. E insistir no mesmo caminho, insistir no mesmo caminho é conduzir o país à bancarrota, é conduzir o país à saída forçada do euro, é conduzir o país a uma situação em que nem financiamento o Estado português poderá obter. É conduzir o país a uma situação em que não haverá o mínimo de condições para negociar, seja o que for, com qualquer credor nacional ou internacional. Esse é o momento sem retorno e é esse momento que a renegociação da dívida poderia, desde já, evitar. É isso a que os senhores estão a conduzir o país. Sr. Deputado Henrique, Sr. Deputado Fernando Medina, deixe-me que lhe diga que registramos a posição que exprimiu relativamente à renegociação da dívida. Mas permita-me que assinale uma contradição evidente nas suas posições. Pois se este plano da Troika, este programa de assistência, este reajustamento, conduziu o país a esta situação, como é que o Sr. Deputado aceita, por um lado, renegociar a dívida e não quer tocar no memorando da Troika? Isto é uma contradição que não tem solução. E, portanto, quando nós dizemos renegociação da dívida, nós, inevitavelmente, estamos a pôr em causa o memorando que o Estado português assinou com a Troika. Obrigado. Obrigado.